Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo 73. 7, 3. Aleluia. É um Salmo de Azaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Glória ao nome do Senhor. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que pureza de Azaf. Que sinceridade dele de contar a fraqueza dele. Eu ficava olhando os ímpios. Fiquei até com inveja. E quase que me desviei. Quase que meus pés escorregaram. Mas eu entrei no santuário de Deus. Fui buscar a palavra. E o Senhor me mostrou. Que o ímpio é feito para o seu próprio fim. Mas aquele que guarda a palavra de Deus. O Senhor é o socorro na sua angústia. E é o galardoador daqueles que o buscam. E nesta tarde, irmãos. Diante de Deus eu digo. Vim com todo prazer congregar como toda a irmandade. Mas não esperava de estar aqui pregando. E o Senhor mostrou este ponto. Quem sabe, irmãos. E é certeza. A palavra de Deus não vem em vão. Alguém está olhando. Mas aquele meu amigo. Aquele vizinho. Aquele colega de trabalho. Não teme a Deus. Blasfema. Não tem enfermidade. Não tem problema. Ele prospera. E eu sirvo a Deus. E sou provado. Olha quanto pedido de oração nesta tarde, irmão. Mas o crente é provado. Porque Deus vê, irmão. A firmeza daquele que o serve. Mas a glória que nos aguarda. É uma glória eterna. Uma glória que o ímpio não herdará. Que ninguém tenha inveja, irmão. Nem do malfeitor. Nem dos que se alongam de Deus. E nem daqueles que ímpiamente agem. De forma, irmãos, que fazem o que desagrada a Deus. E parece que tudo vai bem. Vai bem temporariamente. Veja, irmãos. Nos dias de Esther. Aquele Amã. Que estava sempre na presença do rei. Com palavras de elogio ao rei. E Mardoqueu, irmão. Humilhado. No lado de fora do palácio. Se humilhou em saco e cinza. E ele se engrandecendo. E preparando a forca para Mardoqueu. Mas chegou a hora. Que Deus tirou o sono do rei. Glória ao nome do Senhor. E a irmandade sabe o que aconteceu. Na forca que Amã preparou. Ele mesmo foi enforcado. E Mardoqueu que estava humilhado. O rei o exaltou. E a palavra é Esther, irmão. Quem sabe alguém veio neste culto. Ou alguém por este Brasil. Ouvindo esta palavra. Está passando por momentos de humilhação. Momentos que você olha. Mas ele não teme a Deus e prospera. Aquele outro é corrupto. E melhora de dia em dia. Eu sou honesto e sofro. E o Senhor manda esta palavra. O fim virá. E a recompensa do ímpio virá. E aquele que guardou a palavra de Deus. Terá a recompensa da vida eterna. Sirva a Deus. Seja fiel. Guarde a palavra. Ainda que passemos por luta nesta terra, irmão. Faz parte do cálice da nossa salvação. Este Asaf, irmão, é de admirar a sinceridade dele. Olha o que ele diz, irmão. Deus é bom. Mas eu sou fraco. E os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para eu escorregar. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Vendo a prosperidade dos ímpios. Vejo que eles vão bem. Não há aperto. Estão firmes. E eu cheguei à conclusão. O que me adianta ser crente? O que me adianta afastar do mal? O que me adianta não compartilhar do pecado? Eu sou provado. Mas o Senhor está te provando como Ele prova o ouro. Glória ao nome do Senhor. O ouro é provado no fogo. Mas quanto mais o fogo aperta, as impurezas saem do ouro. Ele brilha mais e adquire maior valor. Na tua prova, na tua dor, na tua luta, irmão. O Senhor está te fazendo brilhar e ser mais nobre ainda. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão. Olha a conclusão de Azaf aqui no final. Senhor. Eu vi que eu embruteci. Eu errei. Eu estava fazendo coisas, Senhor. Que agora eu sinto até picada nos meus rins. Eu embruteci. Eu estava bruto. Nada sabia agir como um animal perante Ti. Irmãos, cada vez que eu leio este Salmo, eu admiro Azaf. Da pureza dele. Da sinceridade dele. De contar e deixar escrito, para exemplo, para gerações, ao longo dos séculos. E para uma palavra como esta, nesta tarde para nós, irmão. Ele confessou suas fraquezas. Ele foi sincero em dizer. Eu tinha inveja. Mas eu vi o resultado porque a palavra me revelou. E eu reconheci que eu agi como um animal. Eu agi de forma bruta. Mas agora, Senhor, me perdoa. E eu estou contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Irmão, servo de Deus que pediu a palavra. Esta palavra é a mão do Senhor em teu socorro. Teus pés não escorregarão. Tu não cairás. Glória o nome do Senhor. Porque a direita do Senhor te sustentará. E Azaf, ele sentiu a mão do Senhor pelo poder da palavra. Então, ele dizia, eu sei, Senhor, que Tu me guiará nesta vida pelo Teu conselho. E depois, no fim, me receberá na Tua glória. Quem tenho eu no céu além de Ti? E na terra não há outro que eu deseje mais além de Ti. Que seja a nossa referência, irmão. E que seja a nossa luz esta palavra. Amar o Senhor, ser guiado pelo conselho da palavra. Nada nos tirará, irmão, de gozar a vida eterna. E ninguém riscará o nosso nome no livro da vida. Não olha para a prosperidade do ímpio. Olha para a firmeza daqueles que servem a Deus nesta graça. Com saúde ou sem saúde. Na prova ou na dor. Na alegria, sirva a Deus. E a destra do Senhor te sustentará. É a palavra. Deus seja louvado. Amém.